Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na região do Canindé, região central aqui de São Paulo. Estou aqui na Fogo Azul, uma distribuidora tradicional aqui na região central de São Paulo, há mais de 30 anos vendendo produtos aqui, para mostrar a parte voltada para a loja de ferragens e loja de utilidades. Nesse vídeo eu vou mostrar de torneira a filtro para aspirador de pó. Vou tentar mostrar um pouquinho de tudo voltado para o atacado da loja. Então, bora lá para o vídeo. A loja Fogo Azul, ela fica na rua Conselheiro Dantas, número 153 aqui no Canindé. Aqui na esquina é a Avenida Vontier, então para você encontrar aqui é bem facinho na região do Canindé, mas na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço certinho da loja para vocês. E como funciona o atacado da loja? O mínimo em compras para entrar nesse valor de atacado que eu vou passar para vocês é de 300 reais. Só que no caso aqui no Fogo Azul, você não precisa de cadastro, não precisa de nada. Comprou 300 reais em compras, entra nesse valor aqui, no caso do sifão. Esse aqui é um sifão, preço, comprou acima de 300 reais, é 3,69. Torneira para pia, plástica, 3, essa aqui é aquela 3 quartos, 2,13 unitário. Essa aqui é vendida assim, pacotinho com 12 unidades. Torneira para tanque, essa aqui é aquela torneirinha menor, plástica também, preço 2,1. Só que você pode estar vendendo aí no teu comércio a 3,90 e vai estar com um preço bacana, tá? E aqui em cima é a torneira de jardim, aquela torneira que coloca mangueira, nem plástica. Essa aqui está custando 2 reais unitário. E aqui tem um outro modelo que é torneira de jardim, essa aqui já é 3 quartos, 2,4 também em pacotinho com 12 unidades. É o vedante, é aquele reparo de torneira. Cara, isso aqui vende muito, porque às vezes dá um probleminha na borrachinha, só troca só o vedante, o reparo dele. O pacote vem com 50 unidades, 6,92. Então, o unitário dele vai ser mais ou menos 14 centavos. Isso dá para você vender, sei lá, fazer pacotinho com 2, 3 unidades aí, vender a 1 real, 1,50. Isso aqui dá para vender de várias, ou vender solto mesmo aí, a 30, 40 centavos aí. Eu estou mostrando esse tamanho, que cada um tem uma medida, tá? E você encontra outras medidas também desse vedante, 6,92 é o preço do atacado da loja. Fio para o liquidificador, às vezes dá problema só no cabinho do liquidificador, ou no caso aqui do ferro, principalmente ferro elétrico, dá muito problema. Então, para você vender só o cabo aí, vai ficar legal. Aqui o pacote vem com 12 unidades do cabinho, 7,42 vai ser unitário dele. Se você vender 10,90, 11,90, o preço vai estar bom disso, ó. Esse para ferro, esse aqui para liquidificador, ó, sai mais barato ainda, sai 4,88. Dá para vender 8,90, 9,90. Depois tem esse outro cabinho, que eu não estou conseguindo ver para que ele é. E esse aqui já está custando 8,75. O chuveirinho que fica no banheiro. E esse pininho aqui do chuveirinho, ele dá muito problema, viu? E às vezes é só trocar só essa parte que chama, que é o chuveirinho, tá? Um pacote com 12 unidades, 6,27. O unitário dele vai sair mais ou menos 53 centavos. Isso aqui para você estar vendendo na tua loja a 1 real, vai estar o preço muito bom disso, tá? Aqui é só o chuveirinho. E aqui, ó, é o chuveirinho completo. Tá vendo, ó? Aqui já vem a mangueira com o chuveirinho dentro aqui. Aí o preço deles aqui, ó, já está... Esse aqui no atacado está 4,30. E aí depende o modelo, tá? Esse aqui vem com 2 metros, 4,30. E esse outro do lado com 3 metros, está 5,85. Outra coisa interessante para vocês estarem trabalhando são essas mangueiras. Essa aqui, no caso, é a mangueira de entrada, para a máquina de lavar. Todo mundo hoje tem máquina de lavar e é uma coisa que dá para você vender barato aí, ó. O preço deles aqui no atacado é 7,94. Essa aqui tem 1,20. Você vai encontrar de 3 metros, vai encontrar de 2 metros. 3 metros a partir de 7,94. Isso aí você pode estar vendendo a 13,90, 14,90 tranquilamente aí. Isso aqui também é outro produto muito bom para você trabalhar. Tanto em loja de variedades, de utilidades, como loja de ferragens, tá? São esses puxadores de imóveis. E aqui você vai ter vários modelos aqui. Todos eles vendidos assim, ó, no pacote. No caso desse daqui, ó, é pacote com 10 unidades. Esse aqui é um puxador de madeira, tá? 16,61 o preço do pacote. Como vender esse puxador, vai sair 1,67 o unitário. Isso aí se vende aí a 3 reais, vai estar um preço bom disso, tá? Estou mostrando essa cor, mas você encontra outras cores desse puxador e outros tipos de puxadores, ó. Esse aqui mesmo, ó, é um outro formato, ó. Pacotinho com 10. 17,25 vai sair 1,73 o unitário dele. Estou mostrando esse que são de bolinha e aqui, ó, você tem esses puxadores de alça. Mesma situação, esse aqui é um puxador plástico. O pacote também vem 10 unidades. 19,04 reais. Então vai sair 1,94 o unitário dele. 1,94 você vender aí a 3,50, 3,90 vai estar com preço bom. E é um pedaço aqui, ó, que você vai ter várias opções. Estou mostrando puxador prata, tem dourado, tem puxador menor, tem puxador maior. Ó, esse daqui é aquele bocalzinho lá, pra você que tá colocando lâmpada. Isso aqui também é uma coisa que eu andei comprando esses dias aí. Eu paguei 7,90 o preço dele. Aqui, ó, tá 3,31. Você pode vender até mais barato. Você pode vender até por 5,90. Aí que o preço vai estar muito bom disso, viu? E olha que eu comprei numa grande loja aí na Marginal, Tietê, aqui em São Paulo, desse segmento aí. Você vê que o preço aqui tá bom disso, viu? É tampa pra ralo. Esse ralinho, tampa plástica pra ralo. Esse aqui é plástico, 3,27, 3,94 esse outro modelo deles aqui, quadrado. E aqui você também, ó, tampa pra ralo. Esse aqui já é inox. 4,92 esse modelo. 4,83 esse modelo. E esse aqui que é o maior, ó. E aí tem o tamanho certinho deles aqui pra vocês, tá? 10,81 preço no atacado deles aí. Cifrão, aquele sanfonadinho. Esse aqui é aquele universal, que dá pra todo tipo de pia. Preço no atacado deles, 3,69. Que é o sifão que eles falam que é o universal. Depois do lado aqui você tem esse, que é o sifão sanfonado duplo. Também flexível. Preço deles aqui, 9,56. Então você vai ter opção aí de modelos de sifão pra vender. Se você não trabalha, é um negócio interessante também de trabalhar. É esse saco, filtro pra aspirador de pó. E aqui, ó, eles tem um pedaço aqui que você vai encontrar, inclusive, uns que são universais e outros que são próprios da marca. Tá, ó. Esse aqui mesmo, ó. Saco aspirador Electrolux. E aí tem um modelo aqui, ó, 7,27. Vende 5 unidades aqui dentro, ó. 7,27 dá pra vender 9,90, 10,90. Vai ter um preço bacana, tá? E aí, ó, é todo um pedaço. Você vai encontrar esse que eu mostrei pra vocês e vai encontrar esses daqui que, ó, tem pra Electrolux, tem pra Arno, tem pra várias opções aqui de marcas e de modelos aí. E aí com preços variados, certo? Extensão também é outra coisa que tem, todo mundo precisa de uma extensão em casa, às vezes, pra alguma coisa. Eles têm umas extensões aqui, um preço bacana, ó. Essa extensão deles aqui, ó, ela tá de 2 metros, ó, com 3 tomadas. Tá 6,97 no atacado. E aí, ó, eu tô mostrando essa, mas aqui você vai encontrar outros modelos com fabricantes e com tamanhos diferentes. Tem até de 10 metros a extensão pra vender. Aqui na loja, você vai encontrar um corredor inteiro com esses copos pra liquidificador, de acho que de todas as marcas que você tem pra vender aqui. A hélice que vai ter um nome, né, tô chamando de hélice, mas tem um nome isso aqui. Pra liquidificador você encontra pra vender. Esse aqui, ó, é aquele conezinho espremedor. Encontra pra vender também. Mais pra frente eu vou vir aqui fazer um vídeo específico disso, que, ó, é um corredor. Tá vendo, ó? Pega esse corredor aqui e vai embora só disso, ó. E é aquela torneira pra suporte de galão de água. Sabe aquele galão que a gente compra de 20 litros? Essa torneirinha que a gente usa nele. E às vezes dá problema na torneira. Então não precisa trocar o suporte, troca só a torneirinha. Preço deles aqui, ó, R$ 2,68 esse modelo aqui, ó. Dá pra você vender R$ 4,90 isso aqui tranquilamente na tua loja aí. Ó, pacote vem com 12 unidades. Essa parte aqui são essas tampas pra pia plástica. Você vai ter, acho que, todos os tamanhos dessas tampas pra vender. Pacote vem com 20 unidades pra você tá vendendo unitário no teu comércio aí. R$ 4,65 o pacote vai sair aproximadamente R$ 0,23 unitário disso aí. Dá pra você vender a R$ 0,40, R$ 0,50 aí, tá? Tô passando o preço desse tamanho. E aí conforme o tamanho é o preço, tá? R$ 8,32, R$ 6,05. Isso aqui é pé de gabinete. Esse pézinho plástico de gabinete. R$ 6,84 o parzinho. Esse aqui, ó, pé de gabinete e cama box. Sabe essas cama box, às vezes quebra o pezinho, ó? Você pode tá pegando isso pra tá vendendo, que todo mundo tem cama aí. Então é uma coisa que tem saída, tá? Esse custa R$ 11,04. É aquela válvula pra pia de cozinha. Preço aqui deles R$ 6,17 no atacado. Essa parte aqui, ó, pra fogões, foi que eu mostrei no vídeo que eu tenho de uns 3, 4 meses atrás da loja aí. Tanto pra quem vai revender, quanto pra você que tá precisando. Que você tem a opção aqui de comprar no varejo, ó. Todo esse pedaço deles aí, por isso o nome da loja é Fogo Azul. Por conta disso, eles começaram com isso. E esses, é, é, cabo de panela, tampa de panela. Tudo isso que você precisar pra reformar a panela, você também encontra aqui. E tá nesse outro vídeo que eu fiz a loja. Eu vou deixar o link no final desse vídeo. Eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada lá. Eu vou ficando por aqui. Ficou muita coisa de fora do vídeo. Foi só pra vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar aqui na loja. Lembra, tá? Essa região central aqui tem várias distribuidoras e atacadistas. Então, sempre pesquise bastante pra você ter bons preços aí no teu comércio aí. Não esquece aí de deixar o like no vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva aí que toda semana vai ter vídeo pra vocês de algum comércio aqui do centro de São Paulo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.